A pata dela não fica nada atrás da do Patolas. Ela tem uma pata enorme. Já está a começar. Já começou. Vamos apanhar a patela, não é a mim? Luan! O Matilde, não, olha, isso assim ela não está a consumar. Faço o alavancos depois. Como é que ela está aí em cima? Como é que ela está aí em cima? Estão paradas. Olha esse gajo a coçar-se. Luan! Agora bem, mano. Andá! Andá! Não sei se não era melhor depois também fazer-se um bocadinho lá fora ao pé dela. Ah, que cheiro! Que cheiro! Que cheiro, irmão! Estou constipada! Estou constipada! Ela tem uma submissão. Não é? Aham! Aham! Estimulha! Estou constipada! Estimulha! Lua! Não, 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 não. Olha aí, gata, o cortinado está a tirar a tenda de cedo. Ele tira qualquer um de cedo.